Veja, cara tão boa aí no meio da pista Tô catando, isso é soja, milho Tô bagazeiro Soja, é milho, muito milho Não dá pra definir porque eu tô andando mais que a milho Acho que ele se perdeu na curva aqui Vindo de lá pra cá, né Ele desceu Embalou de certo ponto, freio meio aquecido E provavelmente se perdeu ali na curva É o que aparenta, né, que é aquilo que eu sempre falei O acidente só a pessoa mesmo pra saber o que aconteceu Vamos ensinar aqui pros caras que tem que caminhar no meio A gente, com a experiência da gente, a gente sempre tá uma deduzida, né Deduz, né Pode ser uma série de outras coisas Mas é Ao primeiro olhar é isso aí que pode ter consigo Pode ser qualquer outra coisa também É, aí tão quase chegando em catalão Esse aqui é, tão duplicando, né Essa é a 0,50 Pra quem não sabe, toda BR começa com 0 Ela inicia lá em Brasília, né Mas acho que essa aqui não é BR Essa aqui eu acho que é MG, né Então MG, depois ela passa GO Se for BR e começa com 0 Ela inicia em Brasília Mas acho que essa aqui não é BR É uma MG Depois ela vira A gente já vai viajar ali Tá duplicando aqui Eu acabei de descer a serrinha ali de Araguari Tem um cara atrás de mim com uma outra mula ali Carregada de um De bambona líquida Não sei o que que é Desceu lá Rapaz, aqueceu as rodas dele Ah, meu mãe E aqui, tipo, como é que ela sai? Divide a pista Você vai numa só Ele tá com as rodas pegando Era fogo, viu Agora esse caminhão aqui é ruim de freio motor, viu Esse mesmo que eu tô trabalhando Não sei esse seu aí que você trabalha Esse aqui é ruim de freio motor Segura nada não Pior caminhão com freio motor que eu já peguei Ou eu não tô acostumado Pegar o jeito dele Aquela coisa Ele é tudo questão de você investindo Com o caminhão E se acostumando com ele, né Depois passa um tempo O caminhão fica Fica até bom Às vezes Mas é A princípio ele é muito ruim de freio motor E o cara deu uma tombada feia Estão duplicando aqui, né Já tá com um bom pedaço Depois ali de Catalão pra lá Você vai até lá no posto JK Quase lá em Cristalino Tudo duplicadinho Muito boa a rodovia ali, viu Muito boa mesmo Mas é aquela coisa, né Rondovia boa Duplicada O pessoal abusa E acontece o que acontece aí, né Entre outros fatores Que a gente também não sabe o que aconteceu Mas é É quase isso Valeu, pessoal Tomar cuidado na estrada Diminuir a velocidade Sempre um pouquinho E Um dos maiores pilotos já falava, né A maior forma de fazer uma curva É diminuir a velocidade Felizmente, né